A presença Traz o céu pra mim E a essência É que a mocha de A presença O brilho que desce no trono de Deus Invade a alma frente o céu E ao seguir os roubos, abate o meu No time for left, anymore for left A alma frente o céu E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa, a defensa E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa, a defensa E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa A defensa, a defensa E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa, a defensa A defensa, a defensa A defensa, a defensa A defensa, a defensa E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa, a defensa 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 E ao seguir os roubos, abate o seu A defensa, a defensa A defensa, a defensa A defensa, a defensa A defensa A defensa A defensa A defensa Obrigado.